Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu faço as minhas unhas em casa. Muita gente tem essa curiosidade porque eu não tiro cutícula. E nesse vídeo também vou explicar um pouquinho por que eu não tiro cutícula. Já faz bastante tempo, né? Alguns anos aí, quem acompanha o canal já, desde o início, com certeza vai lembrar. Mas quem quiser conferir e ver como que eu faço as minhas unhas, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, as minhas unhas estão assim. Eu vou começar a gente aplicando esse removedor de cutícula. Ele não é um removedor para poder utilizar com alicate. É como se fosse um redutor mesmo. A gente aplica, hidrata a cutícula. Daí agora, essas pelinhas que estão soltas, eu sempre tiro com alicate. Sem mexer na cutícula, somente essas pelinhas mesmo. Porque senão acaba que elas ficam levantando e machuca, né? O cantinho da unha. Peguei a espátula e vou empurrar a cutícula, para ela ficar bem levantadinha. Agora eu venho lixando para igualar todas elas. Sempre tem uma que está mais comprida, né? Não tem como. Vai quebrando. E é só ir lixando para igualar. Eu gosto de lixá-las bem retinhas assim. Agora eu pego essa lixa de polir e lixo todas as unhas. É ótimo para tirar ondulações, deixar a unha bem lisinha. Vou usar esse Minoxidil Esmalte, da Oficial Farma. Tem cupom de desconto para vocês. E ele é muito bom para auxiliar no crescimento e endurecimento das unhas. Vou deixar secar bem. E depois retiro o excesso. Vou aplicar essa base da Revlon. E vou vir com esse esmalte. da Bee Emotion. Vermelho lindo. E aplicar por todas as unhas. Aplico uma camada. Vou limpando. E volto aplicando a segunda demão. Vai ficar com uma cobertura bem bonita. Para fechar, eu aplico essa cobertura intensificadora da cor. A colorama. Um top coat roxinho. Deixa as unhas brilhosas e faz durar mais, né? Evita que dá bolinhas também. Ele é muito bom. E vou finalizar com esse olhinho secante da Donks. Prontinho. Agora é só limpar. Coloca um algodão, né? Com um removedor no palito. E venho limpando cada cantinho. E as minhas unhas ficaram assim. Eu amei o resultado final desse vermelho. Ele é super bonito. Espero que você tenha gostado de conferir como que eu faço as minhas unhas. Bom, vocês acabaram de conferir o passo a passo de como que eu faço as minhas unhas em casa. Eu costumo fazer as minhas unhas também no salão. E aí que está a dúvida. Porque muita gente fica assim. Ah, pá, mas em casa você não tira. Mas no salão você tira a cutícula? E não. Não tiro em casa e também não tiro no salão, tá gente? Sempre que eu vou no salão, as meninas só lixam, limpam direitinho. E às vezes até empurra a cutícula, né? Com uma espátula. Passa um hidratante. E aí aplica o esmalte e pronto. Em casa a mesma coisa. Porém, eu tenho todo um cuidado, né? Com a minha cutícula. Que eu acho que é super importante. Eu parei de tirar a cutícula já tem muitos, muitos, muitos anos mesmo. Se eu não me engano, sei lá. Desde a época que eu casei. Tem muito tempo mesmo. Nem lembro quantos anos fazem. Porque realmente já tem muito tempo. Aqui no canal eu vou deixar uma playlist pra vocês de unhas. E lá eu até falo na época quando eu parei. Mas por que eu não tiro cutícula e não voltei desde então? Eu fiz faculdade de estética e imagem pessoal, né? Quem acompanha o canal sabe que eu me formei nessa graduação. E a cutícula, gente, eu sei que muita gente tira. Eu acho bonito também. Porém, a cutícula é super importante pra proteção mesmo do nosso organismo. A cutícula, ela forma uma barreira, né? Em volta das nossas unhas. E se impede que micro-organismos, bactérias, entrem por ela e atinjam o nosso organismo. Ela também é uma barreira contra produtos químicos, né? Que a gente utiliza. Então, realmente é uma coisa muito importante. Que às vezes ninguém se atenta a esse detalhe. Que ela serve como proteção. Por isso que ela foi criada, né? Em volta da unha. Tipo, é feio. Depende. Porque a minha, por exemplo, vocês às vezes nem percebem que eu tenho cutícula. Porque tá bem cuidada. Mas, se você quer parar de tirar cutícula, tem vontade. É só que você começar a fazer esse pequeno processo que eu vou falar com vocês. Que com certeza a sua cutícula vai ficar bonitinha. E você não vai, depois, com o tempo, não vai haver necessidade alguma de tirar. Então, por isso que eu não tiro. Realmente, além dessa função, né? Dela ter proteção e tudo mais. A minha cutícula sempre foi muito, muito fininha. Então, na época que eu tirava, gente, toda vez sangrava. Porque ela é muito fininha, super delicada. E eu praticamente não tinha muito, sabe? Então, realmente, a partir do momento que eu parei de tirar, foi uma beleza, assim. Além da função dela de proteção, esteticamente ficou muito mais bonita a minha cutícula. Não ficou cheia daqueles arrepiadinhos que fica quando ela começa a crescer, sabe? Não fica mais cheia de machucadinhos. Então, realmente, pra mim, foi a melhor coisa. Sem falar a facilidade no dia a dia de dar esmaltando as unhas sem precisar tirar a cutícula. É muito mais rápido. Tirou o esmalte? Limpa, né? Lixa, bonitinho. E aplica novamente e tá tudo ok. Super mega rápido. Comece parando de tirar. E sempre que você for fazer suas unhas, empurra devagarzinho com a espátula, sem machucar, sem arrebentar a cutícula. E sempre hidrate, tá? Todos os dias, toda hora que você lembrar, pega o hidratante. Hoje em dia tem próprios, pra quem quer parar de tirar a cutícula, também tem vários redutores. E ajuda muito, gente. Então, quanto mais você utilizar, mais bonita vai ficar a sua cutícula, mais reduzida ela vai ficando. Então, assim, vale super mega a pena. Eu mega recomendo. Então, é isso. Esse é o motivo de eu nunca tirar a cutícula. E a minha é bem fininha. Hoje em dia, assim, nem parece direito, sabe? Eu olho e falo assim, não, nem parece que tem cutícula. Porque realmente ela tá super no lugar, bem coladinha ali, protegendo o meu organismo. E esteticamente, ela tá bonita também. Então, o conjunto tá completo, né, gente? Proteção e a parte da beleza das unhas tá ok. Pelo menos ao meu ver, eu gosto, né, de como que tá as minhas unhas. E é isso. Eu também não tenho, gente, unha grande, porque, né, dia a dia, vida de dona de casa, bebezinho pequeno. Unha grande, hoje em dia, não tem sido uma coisa muito prática pra mim no meu dia a dia. Mas, quem sabe futuramente, né, eu não volte a usar. Porque hoje, realmente, não tá rolando. Qualquer coisinha, você machuca. Não só, tipo, o Kawan. Graças a Deus, nunca machuquei ele com unha, porque minha unha sempre tem pequenininha desde que ele nasceu. Mas, tipo, antes eu me machucava com a minha unha, sabe? Eu machucava o Leandro, sem querer. Então, às vezes, você vai pegar alguma coisa, a unha tá grande, bate. E eu já usei também um em gel, mas, realmente, no meu dia a dia, hoje em dia, não é prático. Pra mim, pro meu momento atual. Pode ser que futuramente isso mude. Então, já respondendo essa dúvida, que muita gente sempre pergunta se eu não tenho vontade de colocar uma unha maior. Às vezes, até eu costumo usar umas puxiças, né, que aquelas que são autocolantes. Mas é coisa assim, de um, dois dias e já tiro, tá tudo certo. E é isso. Clique no gostei, nem se inscreva no canal. Clique no inscrever-se aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando um pouquinho mais sobre estética, né, e beleza. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comentem. Comentem aqui abaixo também se você tira ou não tira a cutícula. Se você gosta ou não, comentem. Vamos interagir, que eu acho que é bem bacana quando a gente faz esse círculo aí de interação. Uma começando com a outra. É bem bacana, tá? Muito obrigada por me assistir. Me segue no Instagram. Um beijo e até mais. Tchau!